A Igreja de Trindade Vocês podem anotar o número, entrar em contato E eu não posso chamar vocês por WhatsApp Porque eu estou só fazendo um trabalho de comunicação social Não sou eu quem aluga, não sou eu quem trata Essa casa aqui que eu acabei de mostrar para vocês É na rua Eugênio Jardim Centro, uma ótima localização Essa rua, ela está entre a rua da Matriz, que vai para a Basílica E a Avenida Principal aqui de Trindade Tem outros lugares para alugar Então eu estou fazendo vídeos Tem vídeos aí que já tem outros telefones aqui no centro também Vocês olhem bem para não ter problemas E assim, eu estou fazendo um trabalho de comunicação social Voluntário Vocês verifiquem a casa Façam direitinho o contrato, mesmo que por 7, 15 dias Para não ter problema, nem para vocês, nem para quem alugar a casa Porque o pessoal que aluga a casa aqui Também sofre Sofre porque tem gente que vai embora na madrugada Entendeu? E deixa sem pagar a metade do valor do aluguel Aí, ó Alugando para a festa No mesmo lugar Na mesma rua Eugênio Jardim Ali eu não sei se é a calçada Ou se é a casa Eu peço perdão Pela minha voz cansada É que eu tive uma virose E ainda estou Estou me recuperando Ó Na mesma rua Vocês pausem na hora que estiver vendo o vídeo Anota o número e liga Não tem ainda grande movimentação Vai fazer 3 anos que eu estou aqui Eu não vejo Ó É um lugar grande Aqui está o lugar na casa Esse ano eu estou achando a movimentação Mais devagar Sabe? Então Vamos ver Falando com vocês de trindade Estou andando pelo centro hoje Mais um aluga-se para a festa Gente, presta atenção Tem muita gente morando aqui no lote Tá? Então para a pessoa que já não gosta De alugar esse tipo de imóvel Já vou lhe dizendo Para buscar um outro tipo de imóvel Tá bom? Ó pessoal Nessa época da festa de trindade romaria A cidade fica cheia de pedintes São daqui São daqui da região São pessoas que vêm e ficam aí nas calçadas Pedindo alimento Arrumando um lugar para passar a noite Ó Na esperança De que a caridade floresça Apesar de que dentre eles Tem os que necessitam Aqueles que vêm na malandragem Tem que tomar cuidado Quando vier com essas questões Esses detalhes Que levam a segurança Tudo Ó Seguindo por essa via Essa avenida A gente sai Lá na Basílica A cidade tem um certo movimento Mas em acordo com o que eu já falei Em relação aos anos anteriores O movimento Tá muito, muito, muito menor Vamos seguir aqui Ui, quase caí Vamos seguir aqui mais um pouco Não, mas eu tenho que aguardar Olha que bacana Vou até parar, ó Vídeo quebrado Olha o cuidado Dos lojistas Dos moradores, gente Olha que bacana Evita com que o trabalhador O cheiro gari Corte os dedos Diz que é ao lado do Carreiródomo É longe, tá? Ó É longe Pra quem tem carro, dá O Carreiródomo é um lugar Que tem as feiras Tem vários vídeos meus aí Vocês podem olhar No meu canal Falando e mostrando O que é o Carreiródomo Perdi a gravação Tô retornando Pra mostrar pra vocês Que tem uma garagem Aqui pra festa Excelente localização Também Pra alugar pra festa Ó, gente Aluga essa calçada Que é de esquina, ó Ali É a Basílica Isso aqui vai ser Tudo lotado de barraca Tudo isso aqui Vai ser lotado de barraca Aqueles alugam a calçada Tem essa pequena cobertura aí Vou colocar mais perto Pra ver o número do telefone Aí, ó Aluga-se calçada Para a festa de trindade Em frente a Pet Nature, ó Vocês podem ligar Vir pra cá Ligar E fazer contato Aí tem salgados de R$ 1,99 Aonde? Ó, isso também é outra coisa Importantíssima Tá vendo ali? Salgados de R$ 1,99 Preço Alimentação Os barraqueiros reclamam demais Da conta Que a gente não pode andar Nas ruas vendendo, né? Eu vendi trufa Nos primeiros anos Vocês lembram a minha dificuldade Tá aí nos vídeos Tirei licença e tudo E era restringida A andar Vendendo as trufas Em determinados locais Então, a alimentação aqui É muito importante Que vocês saibam Ó, aqui tem cobertura Vamos ver se ali É, aluga-se também, ó Calçada pra festa A mesma calçada Só que aqui tem uma cobertura melhor E a distância Não dá pra ver Mas é logo atrás Desses telhados aí, ó É logo atrás Desses telhados Rua da Constituição Jardim Salvador Tá aí no endereço É isso Descendo aqui Você chega na outra avenida Depois dessa rua aqui, ó À direita Avenida é a de baixo Paralela Paralela A de cima, né Não a que eu tô caminhando Paralela Vem Paralela Paralela Obrigado.